O baixo entra em que hora? O baixo entrou dois anos depois do violão, assim, mais ou menos. Porque nessa banda de garagem, lá na minha casa, eu acabei pegando a guitarra, eu não tinha baixo. Então o guitarrista me emprestou uma guitarra e eu comecei a fazer o baixo na guitarra. Eu já tava tocando violão, mas eu comecei a gostar dos baixos do Paul McCartney. E eu comecei a fazer o Ice Horse, Sending Dare, que era isso aqui. Eu me lembro que eu pegava a palheta que eu comprava na Djalmurik, do Seu Barbosa. Uma coisa assim, sacou? É bom pra caramba. E aí, porra, eu fiz uns três ou quatro ensaios tocando baixo na guitarra, até a hora que eu ganhei um baixo que era igual. Meu pai, um amigo do meu irmão tinha, ou da minha irmã, sei lá. Era um baixo, uma réplica do Hoffner, que hoje em dia tem o epifone, a minha irmã, sei lá.